O sindicato esperava ser adiado a essa votação no dia de hoje, então isso veio a se concretizar pelos vereadores que aprovaram que vai ser adiado a essa votação no dia 16 de abril, com uma sessão extraordinária. E o sindicato mantém a greve a partir do dia 14, então na próxima terça-feira, onde será feito o ato de abertura do movimento grevista aqui em frente à prefeitura e depois a gente vai dar as orientações a todos os grevistas que quem quiser fazer os seus atos de greve nos seus locais de trabalho, pode fazer as concentrações nos locais de trabalho, tanto quanto podem permanecer também aqui em frente à prefeitura. E a gente espera então que todos os servidores aderem a essa greve para a gente buscar esse objetivo, esse anseio da categoria, que é esse ganho real e mais as causas sociais que também não está contemplado nesse projeto de lei, porque o prefeito só mandou as causas específicas e deixando de lado as causas sociais. Então o sindicato busca sim as causas sociais e mais a inflação, 100% da inflação e os 3% de ganho real.